Uma pessoa sacou determinado valor em dinheiro, gastou 40% desse valor na compra de roupas. Então, na compra de roupas, 40. Do valor restante, gastou 30% no supermercado. E ainda sobrou R$336. O valor sacado em dinheiro por essa pessoa foi... Aí você, nesse momento, vai falar, meu Deus, calma, agora você está com meta do MPP. Você já sabe, você sublinhou, você já sabe que o problema é de porcentagem. Então, você já tem, no mínimo, 50% da questão na mão, porque você sabe que é porcentagem. Aí, só o método de 50 não vai adiantar para você resolver. Então, vem a segunda técnica do método MPP, que nós chamamos de técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É onde você aprende a estudar da maneira correta e aprende a saber qual macete do método você vai usar lá. Então, vem comigo. Vamos botar em prática agora. Vamos lá. Se liga. Primeira coisa é separar o que o problema deu. Primeira coisa, ele quer o valor sacado, ou seja, ele quer o total. Tá bom? Então, vamos botar aqui o total. Ele quer o total. Show? E aí, ele diz que, na compra de roupas, ele gastou 40%. Então, nas roupas, foi 40%. Tá bom? Aí, ele diz também que, do valor restante, opa, eu vou precisar encontrar qual é o percentual restante. Gente, 40% ele gastou com roupa. Qual é o restante? 60%. Lembra que o total é 100%. Você pega 100 menos 40, que dá 60. Tudo bem? Só para você recordar, porque isso ninguém vai te falar e tem que estar na tua mente. Tá bom? Roupas foi isso. Beleza. Aí, agora ele vem e diz, do valor restante, gastou 30% no supermercado. Então, vamos lá. No super, vou botar super, ele gastou 30%. Mas, é 30%, não é qualquer 30%. É 30% de 60%. Tá legal? Agora, tudo é do restante. Beleza? Aí, ele diz, ainda sobrou o 336. Então, ó, ele falou para a gente que sobrou, tá? Sobrou 336. Ainda sobrou 336. Família, esse tipo de questão, você vai fazer desse jeito que eu vou te ensinar agora, que você vai ganhar muito tempo. Deixa eu fazer a divisória aqui. Opa, não, não é de preto que eu quero. Deixa eu fazer a divisória aqui. Fazer a divisória. Tá? Então, vamos lá. Sobrou o 336. Então, vem comigo. 30%, galera. Pensa comigo aqui, ó. Você sempre vai adotar, você sempre vai fazer isso. Pensa aqui. 30% foi para o supermercado. Então, responde para mim. Quanto sobrou? 30%. Quanto sobrou? 70%. Correto? 30%. Para 100, falta 70%. Só que é 70% de quanto? De 60, né? Que é do restante. Todo esse percentual agora é em cima do restante. Então, eu tenho que 70% de 60% é 336. Por que eu fiz isso? Porque assim eu já caio numa porcentagem do total, que é o que eu quero encontrar. Beleza? Deixa eu sair aqui. E agora, ó. Tem um jeito muito fácil da gente fazer essa conta. 70% de 60%. Como é que é o jeito muito fácil? Olha para cá. O que eu vou te ensinar aqui, você pode usar sempre que for porcentagem de porcentagem. E o resultado já virá em porcentagem, tá bom? Então, vamos lá. Você vai 70% de 60%. Você vai multiplicar 70 por 60. Não precisa se estressar. Isso daí vai dar 4200. E aí, é o método do esconde o primeiro. Você vai esconder o primeiro símbolo de percentual aqui. Pum. Escondeu o primeiro símbolo de percentual, você vem e conta quantas bolinhas sobraram. Sobraram duas. Aí você volta duas casas nesse número, que já te dá o resultado em percentual. Meu Deus! Que bruxaria é essa? Não, é método. Dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. Então, você vai ter que o que sobrou, 336, é igual a 42% e isso já é do total. E aí, galera, porcentagem, você já vai na cabeça. Vou montar uma regra de 3. A regra de 3 já está pronta. Como assim? Vem comigo, ó. 336 vai estar para 42%. O total, que é X, vai estar para 100%. Multiplica cruzado, por favor. 42 vezes X dá 42X. 336 vezes 100. É só pegar 336 e botar dois zeros. Então, X vai ser 33,600 divididos por 42. Família, vou te dar um superpoder agora. Escuta o que eu vou te falar. Na hora de você dividir para encontrar a resposta, você vai olhar para a resposta. Não perca tempo. Você perde o maior tempão pensando qual número vezes 42 vai dar lá, né? Tem que dar 336. Ó, letra A, o primeiro número é 8. Letra B, o primeiro é 7. Letra C é 7, também o primeiro. Na letra D é 6 e na letra E é 6. Então, ali na hora de multiplicar, eu só vou pensar em quem? 6, 7 ou 8. Então, eu vou testar logo o 8, tá? 8 vezes 42 dá exatamente 336. Opa! Só pode ser quanto? 800. Então, qual é o gabarito? Letra A. Só pode ser 800. Por que só pode ser 800, galera? Porque é o único que tem 8.